E aí pessoal, tudo bem? Tô arrumando a minha tralha pra uma pescaria, tô indo fazer lá no Paraná, na represa de Mauá com o pessoal ali de Ponta Grossa e eu sei que vocês pedem às vezes pra eu mostrar o material que eu tô levando e eu nunca tenho tempo ou paciência pra mostrar isso pra vocês com detalhe e hoje eu vou tentar mostrar pra vocês tudo que eu vou levar, tá? Vamos começar aqui, ó, primeiro pela minha bolsa vai ser uma pescaria de caiaque e a gente vai ficar acampado de quinta pra sexta-feira deixa eu ver se eu consigo abrir aqui esse vídeo vai ser bem assim, não leve a mal mas eu quero mostrar rapidão aqui pra vocês ó, dois alicates, um alicate de pressão, né, de boga e um alicate de pico o que eu tô levando de isca? é uma pescaria de traíra na sujeira e tem tucunarela também então eu tô levando algumas isquinhas, alguns plugs de superfície, meia água e fundo tô levando bastante frog, que é o que tá dando agora lá aqui, ó, tudo Monsters e da Matadeira 60 e 70 e tô levando dois Crazy Frog da Yara beleza, foi eu levo aqui, ó, uma caixa com as chatterbaits da SF Proiscas que são as que eu uso fantástico e vários anzóis, tá? anzol anti-enrosco camalesma de vários tamanhos e vários pesos alguns gig heads também pra chat ler e aqui uma caixa bem recheada de isca soft o que que tá indo aqui? sala mareca que é a que eu mais uso tá indo de vocral inclusive vou ter que pegar mais porque agora eu vi que eu só tenho três aqui tem que pegar é o o o Bomber tá, o Bomber Swing de nove centímetros e onze centímetros tô levando de algumas cores e alguma coisa de Free Shed que eu sempre tenho principalmente pro Tucunaré beleza? tem também aqui, ó um da Yara o Crayfish da Yara sempre levo também aqui eu tô utilizando inclusive o Rubber Jig da Yara também tá bom? essas são as soft eu tenho que lembrar de pegar um de vocal aqui senão eu vou esquecer tô levando uma régua tô levando um colherzinho da BRK aqui pra latinha de cervejas agora eu quero ver eu botar tudo de volta aqui com a mão só vamos lá aqui, aqui, aqui aqui, aqui o que que eu levo mais? tô levando uma linha reserva sempre levo um rolo de linha reserva tô levando aqui 027 que é o que eu uso pra traguir local sujo essa aqui é a Hatch todo esse material vocês encontram lá no Foca na Pesca, tá pessoal? essa aqui é uma linha que não é nada a ver, tá vendo? é uma linha grossa uma linha de 50 libras isso aqui eu uso essa gibrade eu não uso mais, eu não gosto e eu uso ela pra amarrar as coisas no caiaque pra amarrar câmera, pra amarrar alicate pra salvar como se fosse um salvo então eu levo é sempre bom ter um pouco de barbante, né? então como é uma linha grossa ela me ajuda nisso se eu precisar amarrar alguma coisa no caiaque ou no acampamento deixa eu tentar abrir aqui aqui, ó o que que eu levo, ó alguns bullets miçanga coisinhas sobre essa lente aqui realmente a minha caixinha de snaps aqui eu tenho eita todos os meus snaps e alguns bullets também tá? simples eu levo sempre uma tesoura protetor de dedo se ele fizer algum corte alguma coisa isqueiro eu sempre levo dois maçarico a gente nunca sabe se um vai falhar essas coisas não não costumam durar muito tempo um canivete afinal estaremos acampados ou no caiaque às vezes precisa super bonder sempre importante e um óleozinho da Daizen que vem com as carretilhas e aqui eu tô levando opa dois líderes um líder esse aqui é o esse aqui é da China não me lembro o nome mas é um 50 libras 0,57 e tô levando um 25 libras 0,47 tá? dois líderes beleza? então isso é um material de pesca obviamente eu levo minha caixa estanque com as minhas com a GoPro e com a as baterias aqui vai a minha minha bolsa de GoPro de filmagem e aqui o que que tem aqui dentro? tem tudo que eu preciso pra gravar suporte de cabeça suporte de peito cabos carregadores tudo tá aqui beleza? porque eu vou ficar em hotel lá num dia depois nós vamos acampar vai ter gerador lá e vai ser útil pra eu carregar as câmeras tá? que mais? ah eu levo sempre um copo levo esse protetor do celular que eu sempre gosto de usar quando eu vou assim as varas ah varas e carretilhas já tinha deixado separado aqui ó eu tô devendo um vídeo pra vocês de todas as varas eu vou fazer tô levando aqui ó deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês o que que eu gosto de usar pra pescar de frog traíra tá? Midori 17 libras 6 3 pés de duas partes Midori opa 14 libras 6 3 pés uma parte são varas bem parecidas a 17 é um pouquinho mais pancada né e eu levo aqui uma Saitama 16 libras 6 pés se precisar usar um plugzinho é uma vara que eu prefiro pra plug principalmente pra tucunaré Felipe o que que você tá levando de carretilha vamos lá vamos ver se consigo com uma mão aqui beleza bom pessoal as carretilhas o que que eu vou levar já falei das varas vou falar das carretilhas tô levando uma de cada tô levando uma Shotokan tá com uma linha 023 tô levando uma Yoshi também tá com uma linha 023 e tô levando uma Atama SW essa aqui tá com uma linha 027 tá? então 3 carretilhas 3 conjuntos 3 carretilhas tá? show de bola aqui eu vou usar pro plug aqui eu vou usar pra frog pra usar pra frog beleza? é isso aí acho que aí já deu pra mostrar pra vocês ah eu tô levando aqui minha barraca e um colchão de ar e também eu vou montar eu tenho uma bolsa aqui ó essa bolsa aqui é uma mochila que é onde eu vou levar uma muda de roupa e levar os acessórios que eu preciso pro acampamento lanterna essas coisas que eu já deixei aqui ó levar uma lanterna que utiliza né e aqui essa lanterna que é bem legal veio da China uma vez que eu pedi é pra barraca né pra ficar presa lá na barraca e ela tem um negócio que é bem legal aqui ó que é esse aqui ó que isso mata mosquito é bem legal e funciona tá beleza? então esse é meu material pra essa pescaria lá de traíras lá na represa de Mauá acho que é Tibaju o nome da cidade eu vou até Ponta Grossa de lá a gente bota o caiaque em cima do outro carro e parte pra lá beleza? é isso aí vou ver se eu consigo fazer mais alguns vídeos botando o caiaque no carro e também é quando eu chegar lá acampamento e tudo mais valeu? fiquem com Deus aí e até mais